Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, galera, olha o rapaz desse lugar, estamos aí hoje no manguezal novamente Pessoal, o diazão é incrível, começamos hoje o dia bem cedo, chegamos na água hoje por volta das 5h30 da manhã, ainda estava escuro Outono, estação de outono, esfriando um pouquinho, época boa de ano para pescar, gosto muito de pescar nessa época mais fria um pouco Costuma dar bom, principalmente na pescaria de robalos pevas, a gente consegue acertar uns exemplares tops aí Pessoal, seguinte, vou estar mostrando aqui para vocês, equipamento que eu estou utilizando hoje Camarão, como de costume, né, Big Ones, dessa vez uma coisinha que está me dando alguns resultados já Verde musgo, com glitterzinho dourado dentro, se liga, que fantástico O Jig Red é aquele famoso Big Eye de 10g, anzol 6 barra 0, anzolzão bruto Tá aí, ó, conjunto de isca e agora o equipamento Carretilha Liger 2022 Carretilha muito leve, muito boa para essa modalidade, ela pesa só 139g A linha que eu estou utilizando aqui é uma linha da MX Pesca, pessoal, MX Pesca E a varinha modelo lançamento aí 2023, Aracnid Custom Universo Fishing Essa daqui é sensacional, varinha da Rapala, cabo em cortiça Pega os detalhes dessa vara, azul, metálico, cortiça, um branco aqui e a ponteira preta Top demais, né, a varinha ficou um fenômeno Você que quer adquirir um material bacana, inclusive essa varinha aqui, ó Tem um cupom de desconto aqui embaixo para vocês, ó Cupom de desconto que você pode estar garantindo até 10% de desconto Primeiro comentário fixado e no segundo link na descrição do nosso vídeo aqui, beleza? Bora para a pescaria que tem peixe grande na linha, hein Acompanha aí, rapaziada Valeu É bom É o Flecha Pé vasso, pé vasso Nossa senhora, pessoal Que monstro de peva, que monstro Que monstro de peva, que monstro Literalmente gigantesco, pessoal Caraca, esse é o maior do piraca que eu já peguei Esse é o maior peva da minha vida, esse Esse é o maior peva Ei, meu Deus, se tivesse no costeira race, hein Que monstro, velho Rapaz, bicho No Big Ones, corzinha verde musgo, galera Nossa, que monstro Olha a varinha, 10 libras Da Universo Fishing O que que tá fazendo Caraca, que pevasso, velho Grande, hein Olha tomando linha, rapaziada Isso que é pevão Tem uns pescadores aí que falam que Que pevão é Pevinha de 30 35 centímetros Pevão é isso aqui, ó Cê tá doido Tá no canivete, mas Parece que não tá bem ferrado, não Olha o tamanho dessa tora, velho Olha o tamanho dessa tora, galera Cê tá doido, moleque Olha o tamanho, rapaziada Que pevão Parceiro aí, ó João Pedro, lá de Vitória Veio pescar com a gente Olha a nave, meu irmão Ó Bravo Acabei de falar o que Hoje tem pevão Rapaziada, olha A tora de roubar o pevo Que acabou de sair, rapaz 60 centímetros, será? Olha o tamanho doido Esse é o maior que eu já peguei, velho Caralho Rapaziada, se liga nisso aqui Não é nem brincadeira, velho Olha o tamanho dessa tora Vou medir ele pra vocês verem É troféu, é troféu Que monstro Big Ones 10 centímetros, ó Big Ones 10 centímetros Pela porrada E a tomada de linha Achei que fosse um flecha, tá? Mas olha a lasca aí, ó Vou medir ele aqui Fazer umas fotos E depois liberar Porque, ó Pelo tamanho da barriga do menino aqui Tá no defesa do robalo E ele deve tá ovado Deve ser uma fêmea Com certeza, né? Uma fêmea, uma matriz E com certeza ela tá ovada É... Uma covardia o ser humano Matar um peixe desse Principalmente uma matriz dessa Ovada Então vamos lá Vamos fazer os procedimentos aí Beleza? Já já volto aí Vou medir ele pra vocês verem É, rapaziada, ó Esse aqui eu tive que esticar A régua pra ele, tá? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Eu chuto Uns 55 centímetros Na ponta do rabo aí, hein, pessoal? Vamos ver se eu tô certo, hein? Vamos ver É monstro, pessoal O peixe tá vivão Fazer com uma mão aqui só é triste Olha o tamanho da lasca, galera Gordasco, comprido Pé-vão bonito Olha Hora da verdade, hein? Ó Pé-vão Boquinha encostada Quietinho, menino 50 Eita, rapaz Calma aí, rapaz Não vai embora, não Vai embora sem eu te medir, não Quero ver o seu tamanho 55 centímetros, pessoal 55 Quase 56 Na ponta do rabo 55 No meio do rabo Ele bate seus 50 centímetros Vamos pra soltura dele aqui agora Já tirei umas fotos iradas Vou postar lá no meu Instagram depois Pesca insana Tá aí o primeiro link na descrição Vamos nessa, hein? Oxigenei ele o tempo todo Dentro da água Uma linda matriz de robalo pé Provavelmente deve estar Ovada, né? Só descansando ela Pra mandar pra vida Descansa, minha garota Descansa Quanto você quiser aí Você tá livre Tá querendo ir já, hein, pessoal Já tá querendo ir Vou liberar ela Olha essa nave, galera Que descida linda, hein? Show demais Show demais Isso é pesca insana, rapaziada Uh! Focou Ou encostou na pedra Você achou que era uma batida É uma pedra sinistra aí embaixo Agora dá pra saber que é aqui Aí, ó Aqui é peixe Aqui é peixe Mais um pevo Mais um pevo aí, galera Camarãozinho enregaçando Hoje, hein? Verde musgo Se você é de Aracruz Ou região Você tá perdendo tempo Porque lá na loja Pesca e Subo de Aracruz Do Wagner Meu brother Wagner Borline Pesca e Subo de Aracruz Tem desse camarão aqui, hein? E, ó É pegador, tá? Ui! Já escapou Pulou aqui na beira Top, top, top Valeu, galera Tá rolando o robalo, hein? Tá rolando, hein? Manguesal bonito, hein, rapaziada? Os aratôs Olha que pintura, ó Em cima das pedras Top demais, pessoal Manguesal E suas belezas Que fantástico, hein? Pescaria Num lugar desse É Privilégio demais, pessoal É muito satisfatório Estar num lugar assim Com essa paz Calmaria Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais É bom, bom pessoal, peixe bom, peixe bom, peixe bom galera Peixe bom hein, tá subindo, roubalão, roubalão, roubalão pessoal, roubalão Acho que é peva, grande velho, grande pessoal, olha, olha, olha a tomada de linha pessoal Olha só, monstrão, pevão, pevão, outro monstro de peva, outro monstro de peva pessoal Olha 10 libras, olha 10 libras tomando linha Eita menino Varinha, universo fishing Oh menino, aracni de custo universo fishing pessoal 10 libras, olha o tá, rapaz, maior que o outro velho Maior que o outro velho Rapaz, bati meu recorde de roubar a lopeva hoje rapaziada Mais cedo E eu acho que eu vou bater de novo hein Esse aqui parece ser maior pessoal Esse aqui parece ser maior Caraca, que tora meu irmão Que tora de peva velho Que tora Olha o tamanho dessa placa velho Esse tá mais gordo, esse tá mais gordo papai Olha o tamanho Você tá doido, parceiro É muita emoção pro meu coração Calma Calma Venha Tá bem ferrado pessoal, parece que tá bem ferrado Tá bem ferrado galera Olha a lasca de peva meu irmão Tá no Passaguaga Olha o tamanho pessoal Eu tô no Passaguá Você tá doido Esse é monstro hein Aquele era grande Agora esse aqui Mesmo tamanho parece Ó Tá muito gordo velho Olha o tamanho disso pessoal Olha o tamanho disso No camarão, mesma corzinha do outro Verde musgo Big ones Tamanho dessa placa galera Olha o tamanho dessa placa galera Tamanho velho Outro monstro velho Outro monstro de pevão Rapaziada A gente tá no defesa do robalo aqui no Espírito Santo Até o dia 30 de junho Pevão gordo Provavelmente ovado Bem provavelmente 90% de certeza aí que ele tá ovado É uma fêmea, uma matriz O cara que matar um robalo desse aqui ovado É, não tem noção do que ele tá fazendo pessoal Não tem noção O peixe desse aqui reproduz muito O peixe desse aqui desova mais de 10 mil ovos Dentro do manguezal É muito robalinho que vai nascer Muito robalinho O cara que mata um peixe desse Não tá matando só esse peixe Tá matando A população de robalo do rio Entendeu? Olha o tamanho da lasca Isso é Big ones E pesca insana Chama papai Olha o tamanho da placa Show demais Vamos medir ele Vamos medir ele Rapaziada Olha o moleque aí Outro monstro Big pevão Olha quem tá aguentando o rojão deles aqui Aracnid Custom Universo Fiche Você tá doido? Que varinha sensacional pessoal Vamos medir esse moleque aqui O primeiro deu 55 Meu recorde de peva E ó No mesmo dia Na mesma pescaria Tá aí ó Mais uma nave Vamos ver Vamos ver Pouca encostada 53 Aí ó Parceiro lá João Pedro Acertou 53 Falou 53 E acertou O parceiro veio pescar com nós Lá da serra Vamos pra soltura desse monstro Defesa do robalo Peixe ovado Matriz Vai pra vida minha filha Que você merece Só pela felicidade que você me deu aqui hoje Você merece voltar Pra sua casa E soltar esses ovinhos Que você tá na barriga aí Ó Já tá Movimentando bem Você tá doido? Olha essa nave pessoal Olha essa nave descendo Meu amigo Que coisa mais linda do mundo Desceu lindamente Eita Reboquei o bichinho Reboquei o bichinho Acostumado a bater os big Esse aqui não deu nem pra ele sentir o anzol E tanta força Que eu botei pra cima Pevinha Olha ele aí Mais um pevinha Pra pescaria de hoje Big ones Verdinho Vai embora moleque Virou mortal e foi embora Rapaziada Mais um final de pescaria Hoje a pescaria foi Parceirão aí João Pedro Veio lá da capital Pra fazer uma pescaria com a gente Saiu peva bruto aí Do amigo Saiu bruto É recorde aí No vídeo aí É recorde de pevão pra nós É isso aí E aí Gostou de pescar aqui? Boa Sem comparação né mano Outro patamar Valeu pelas dicas aí Tamo junto É a próxima pescaria Top demais Rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Obrigado a quem assistiu até aqui E é isso aí Semana que vem Tem mais vídeo aí pra vocês Beleza Tamo junto rapaziada Fiquem todos com Deus E ó O pão de desconto Descrição Corre lá É nóis Falou